Música Bem-vindos ao Museu do Trajo de Dr. Gonçalo Sampaio, na cidade de Braga. Este museu pretende promover a quem o visita e à sua cidade o gosto por esses trajos tradicionais do nosso povo, principalmente trajos domingueiros e verificar a riqueza com que eles eram elaborados, pelo gosto pessoal de cada jovem e também pretendemos a quem nos visita também incutir o gosto pelas tradições da nossa cidade, da cidade de Braga. Portanto, o Museu do Trajo, para além das suas exposições, também tem outras atividades. Oficina de bordados, oficina de instrumentos musicais tradicionais e também dança, coros e tocata. Música 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 Música